Está no ar o programa Esporte Campeão, programa que fortalece, ajuda e divulga o esporte amador aqui no Estado de Alagoas. O programa está imperdível, confiram! A equipe de futsal da Universidade Mário Jucá, rumo a um pano americano, futset feminino, um projeto social no conjunto Carminha, com a modalidade musculação, um talento do boxe alagoano rumo a São Paulo, e uma campeã de jiu-jitsu. É agora, no programa Esporte Campeão. Boa tarde, galera! O programa Esporte Campeão no ar sempre com muita força. E nós temos uma parceria muito forte com a Universidade Mário Jucá. E aquela galera lá, olha, investe pra valer no esporte. Vamos conhecer uma equipe que tem se destacado no futsal em Alagoas. Eles vão para os Jogos Universitários e, olha, pro pano americano. Bota no ar! A equipe de futsal do Centro Universitário Mário Ponte Jucá está se preparando para a seleção dos Jogos Pan-Americanos Universitários, que ocorrerão entre os dias 9 e 14 deste mês. A oportunidade é grande e a responsabilidade é enorme. A chance de representar o Brasil em um dos maiores eventos esportivos do mundo. É a primeira vez que Alagoas está fazendo parte de uma competição como essa no futsal. Eles estão preparados. Para você ter uma ideia, nós não paramos na pandemia, né? Respeitando o protocolo sanitário, conseguimos passar esse período de treinamento. Eles estão bastante preparados. Estamos nos otimistas e acreditamos que sairemos com um grande resultado, porque esse é o nosso objetivo, jogar sempre para vencer. Essa é a ideia do Departamento de Esportes aqui do MJ. Erivaldo, mais conhecido como Xampu, é coordenador de Esportes e Lazer da OMJ. Suas expectativas estão altas e seu foco é um só, ser campeão. Eles treinaram quatro vezes por semana para essa competição com vários amistosos. Inclusive, tiveram a partida pelo Campeonato Alagoano de Futsal Adulto. Estaram muito bem na competição, com empate. Equipes muito fortes do campeonato. Então, estão bem preparados. A gente acredita em uma superação, dedicação que eles tiveram para voltar com a vaga para o Pan-Americano. Quem pensa que atleta não estuda está enganado. Para conseguir a bolsa, é necessário ser um bom atleta e também um bom estudante. Manter um bom nível de notas é imprescindível. Nós temos um sistema aqui, que é inovador aqui no Estado, que é o vestibular esportivo, seletivo para fazer parte do programa Aluno Atleta. Onde nós alinhamos o estudo com a parte esportiva. Eles trazem o currículo esportivo, fazem uma prova de vestibular. É um processo seletivo para poder fazer parte da equipe de todas. Hoje nós somos 11 modalidades, dentre elas o futsal, que está indo para uma competição muito importante para o nosso Estado. Arthur é atleta de futsal e estudante de administração. O jovem de 23 anos conta como é manter a qualidade no esporte e boas notas. É difícil de conciliar, mas ao mesmo tempo é uma quebra de paradigmas. O aluno atleta sempre vem com aquela carga que o atleta não gosta de estudar. E o projeto Aluno Atleta aqui na instituição prova que é totalmente o contrário. A gente tem uma equipe, onde tem os bolsistas, onde a gente consegue conciliar tranquilamente o esporte com a graduação. E lembrando que o esporte é aquele momento, né? A gente vai ser atleta até um determinado tempo. E a profissão a gente vai levar para o resto da vida. Então é bastante importante a gente conseguir conciliar os dois fatores. Com a competição perto, fica difícil conter a ansiedade. Muito esforço foi necessário para chegar onde esses atletas chegaram. Vencer essa etapa de seleção e garantir uma vaga no Pan-Americano seria a realização de um sonho. As expectativas são as melhores, né? A gente vem trabalhando forte há alguns anos. Durante a pandemia o nosso projeto não parou, a gente continuou treinando. Então a gente está bem inteiro para disputar coisas grandes lá no seletivo do Pan-Americano. Forte abraço a todos que fazem a Universidade Mário Jucá, grande parceira do programa Esporte Campeão. Vocês vão acompanhar toda a movimentação esportiva dessa universidade. Eles têm uma equipe de basquete que é sensacional. Enfim, muita coisa rola relacionada ao esporte nessa universidade. E nós fomos até o município de Rio Largo. O Futset tem crescido muito no Brasil. Várias equipes, campeonatos que hoje são transmitidos ao vivo pela televisão. E dessa vez foram as meninas que pediram passagem. Lá em Rio Largo, o Futset feminino. A gente vai botando as imagens aí na tela e vocês vão acompanhar. Foram, olha, foram oito equipes. Uma equipe lá de União dos Palmares, de Messias, a de Rio Largo, de Eustáquio Gomes. Enfim, foi muito grande esse campeonato. E a equipe Liverpool de Maceió acabou sagando-se campeã. Foi lá na Arena Squid e a gente está botando essas imagens. A mulherada está jogando bola pra caramba. O Futset tem uma característica bem diferente. Ele é muito rápido esse futebol. Então as meninas não podem segurar muita bola não. Tem que ter visão de jogo, tem que ter muita disposição, reflexo, enfim. A mulherada, olha, está pedindo passagem sim. Nessas modalidades que tem todo mundo. Futebol é coisa pra homem. A Marta já mudou isso. Mas o Futset é novo no Brasil. Ele tem crescido, como eu falei, bastante. Campeonatos, olha, que movimentam pra caramba. Tem um campeonato em Fortaleza que duas equipes de Maceió foram convidadas. E esse primeiro campeonato que rolou de um lado foi exclusivo para as meninas, para as mulheres. E você, olha, que se interessou, você pode acompanhar essa matéria aí, mandar pra quem quiser essa matéria. E depois que acessou o YouTube do programa Esporte Campeão, volta aqui comigo, risco. YouTube do programa Esporte Campeão. Se você perdeu o programa, você vai vê-lo na íntegra. Se quiser ver aquela matéria que foi a dois programas atrás, você vai no YouTube Esporte Campeão EC. Risco, me está botando aqui embaixo. E sugestões devem ser enviadas para o nosso Instagram, arroba Esporte Campeão EC. Por lá vocês vão enviar sugestões, querem mostrar equipe, projetos sociais, o seu atleta de destaque, enfim. Acesse o Instagram do programa Esporte Campeão. Agora nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já.